Fala aí meus queridos, é que quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Hardcore E mano, vocês estão curtindo pra um caramba a série, eu não sei que mais foi essa que eu fiz, mas enfim mano Mudança de planos, eu falei que no último episódio eu iria abrir Lurk Blocks E mano, se você não viu o último episódio, lhe convido a ver, é só clicar aí no canal, acompanhar Depois você volta, não vai arrancar um pedacinho de você, mano, acredita em mim Tá, antes de você se perguntar por que eu tô fazendo essa picareta é por causa do seguinte, mano Se você não sabe, se você não sabe, tem como você ir para o Nether Nossa, você pensa, nossa João, qual é a graça de você ir para o Nether? Pra que você quer ir para o Nether? Porque é o seguinte, lá no Nether tem uma coisa muito interessante Que é o Nether, eu não sei, Nether Hack, eu acho que é isso Que é um negócio que você usa pra fazer poções E pra fazer poção, mano, adivinha o que dá pra fazer com algumas poções bem simples Dá pra você simplesmente fazer uma poção de força Então, mano, meu objetivo vai ser agora procurar água Pra poder colocar lá embaixo, jogar em cima daquela lava Petrificar tudo, fazer obsidian E com essa obsidian, fazer um portal pro Nether Mano, eu indo pro Nether, se eu fizer uma poção de força Eu simplesmente, tipo, meio que acabo com tudo Porque, tipo, não vai ter o porquê, entendeu? Mano, a poção de força, ela é zica Ela, tipo, simplesmente... É zica, entendeu? Mano, se eu colocar... Eu não lembro exatamente o que faz a poção de força agora Mas eu lembro que é uma coisa bem simples Se eu colocar esse item pra fazer a poção Um item desse faz três poções E eu posso colocar pólvora Pra multiplicar o efeito dessa... Mano, é um negócio muito louco Quem manja de poção aí sabe do que eu tô falando Então já, mano, já vou petrificar, é... Petrificar não, obsidianar essa lava Pra também eu não ter nenhum tipo de problema Porque a gente nunca se sabe O que que pode acontecer nessa vida, mano Então vamos tomar muita precaução Tomar muito cuidado Já vou até cavar aqui E, mano, se eu... Não, 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 não Tá Me assustei Me assustei, mano Mas é estranho ter nascido creeper aqui Não tá tão escuro E eu tinha acabado de olhar e não tinha nada Mas, enfim, ainda bem que eu tava com a armadura de iron Que foi o que salvou minha vida, provavelmente Mas, enfim Se eu sei fazer conta E eu acho que eu sei fazer conta Eu preciso de exatamente seis É... Calma aí São... Preciso de dez blocos de obsidian Economizando os cantos Porque o bloco de obsidian Ele é quatro de largura Por cinco de altura Um, dois, três, quatro Calma aí, eu tô contando, gente É quatro de altura É... É seis de altura Por quatro de largura Exatamente Colocando os blocos Do jeito que eu falei Mas, por dentro dele Ele é três de altura E dois de largura Vocês vão entender o que eu tô falando Eu vou, é... Encurtar os cantos Porque a gente não precisa Dos cantinhos A gente... Os cantinhos Tecnicamente são desnecessários Porque os cantinhos Eles não servem pra nada É só pra deixar o portal bonito Se você quer fazer o seu mundo survival Não sei se você vai usar o portal Ele simplesmente você usa Pra deixar bonitinho, mano Às vezes tem pessoas que reclamam Que eu falo essas coisas Que são óbvias no Minecraft Mas vocês têm que entender Que tem pessoas Que tão começando a jogar Minecraft E tem pessoas Que não conhecem Minecraft E eu não sei Porque essas pessoas Gostam de ouvir minha voz Mas obrigado essas pessoas Que gostam de ouvir minha voz Feia Mas vamos lá, mano Tamo quase conseguindo quebrar Mais uma obsidian É um pouquinho chato Porque afinal a obsidian É o minério mais duro do Minecraft A gente só consegue quebrar Com picareta de diamante Mas a gente consegue Quebrando, tacando E vamos lá, mano Falta só mais um Tenho certeza que eu vou conseguir Não vou ter muitos problemas A gente vai ter um portal Pra ir pro Nether O problema vai ser Os riscos que a gente Encontrar lá E o problema vai ser Se a gente interligar Um portal com outro Porque tem essa hipótese Da gente acabar Interligando os portais Dar uma bagunça Enfim, mano O seguinte Eu vou usar esse diamante Pra fazer uma espada Porque eu vou precisar E mais o que Que eu posso fazer com isso aqui Eu preciso agora Fazer Um Flint Steel Que eu lembro que aqui Tem gravel, mano O gravel Ele dropa Como se fosse um óleo Que é isso aqui Isso aqui juntado Com um iron A gente faz um Flint and Steel Que é basicamente Um isqueiro Então basicamente A gente tá pronto Pra ir pro Nether O único problema Que falta aqui Pra gente é fazer um portal E mano, tem ouro aqui, velho Tem ouro Encontrei ouro aqui na cagada Enfim, deixa eu pegar esses ouros Porque a gente não sabe Às vezes a gente encontra maçã Encontra alguma coisa assim Talvez esse ouro é o suficiente Beleza Temos oito ouros que dá Pra realmente fazer uma maçã Mas enfim Ó O portal Ele tem que ficar Em volta disso aqui Que eu acabei de fazer Isso aqui É o local perfeito Pra se fazer um portal Entendeu? Aqui você consegue Fazer um portal Tranquilo Mano Confia em mim Que vai dar certo Ó Aqui você coloca Calma aí Que eu fiz errado Não confia no Jão não Confia Agora vai dar certo Pronto Aqui você coloca Três obsidians Aqui você coloca duas Aqui são três E aqui são mais duas Depois você coloca o fleeting steel E você tá pronto Pra ir pro Nether Mano Você tem ideia Mano A dificuldade que é isso aqui Eu tô com medo Mano Eu não sei o que me espera no Nether Consegui fazer isso sozinho Não sei Mano Tô indo Tô indo Tá carregando Infinitamente mais tá Mano Isso aqui Eu não sei que bosta Que vai dar isso aqui Mas tá carregando Tá carregando Tá Cheguei no Nether Mano Isso aqui é um lugar Perigosíssimo Eu tenho que tomar muito cuidado E eu tenho que lembrar Exatamente Mano Isso aqui tá me assustando Velho Nether sempre me assusta Tá Mas enfim Agora eu tenho que procurar Uma coisa Que é a fortaleza A fortaleza aqui É onde Que é no caso Aquilo ali Não é toda a fortaleza Que vai ter O Nether Hack Mas Praticamente são todas É mais ou menos isso Que eu quero falar Então tipo Praticamente todas as fortalezas Aí a gente vai conseguir Encontrar Nether Hack E Conseguir fazer as nossas poções Mano Mas eu tenho que lembrar Ainda Qual que é o item supremo Pra fazer a minha poção de força Além da gente ter que pegar Um pauzinho de blaze Aqui Que é bem tranquilão Porque esse pauzinho de blaze Vai fazer o que? Esse pauzinho de blaze Vai poder fazer a máquina Na verdade A bugiganga Que eu vou utilizar Pra fazer essas poções Loucas aí Mas enfim Mano Aqui Já era pra ser A fortaleza Mas essa aqui Tá mais pra Pra torre de guarda Pra torre de barba Não sei Como vocês preferirem Chamar E calma aí mano Eu tô com medo Isso aqui Qualquer errinho Pode significar Muita coisa Eu vou entrar Nisso aqui Porque Mano Olha Tem uma passagem aqui Tem uma passagem aqui Mano Eu sei que Pra encontrar O Nether O Nether Hack A gente Tipo Tem que ir Adentrando Pelo subsolo Do negócio Então tipo Os lugares que a gente Conseguir descer Mano Tem um Mano Isso aqui é problema Aquilo ali é problema Eu vou ter que matar Essa bosta aqui Vem cá Não me toca Não me toca Beleza mano Beleza Tá Me deu a conquista De ter matado o mob Não é uma conquista Que me encrenca Pro pessoal saber Que eu tô aqui no Nether O problema vai ser Depois eu voltar Eu deveria ter anotado As coordenadas Pra ser mais eficaz Pra poder voltar depois Que eu acredito Que vai ser mais tranquilo Mas enfim mano Eu tenho dois lugares Que eu posso ir Na verdade eu tenho mais Porque aqui começa A fazer uma bifurcação Pra lá Mano Eu não quero Invocar o Wither Ah Aqui desce mano Aqui desce Aqui desce O bom Opa É que eu ia falar isso O bom é que a gente Pode encontrar baú E nesses baú T-Dima também Mano É muito bom Vim pro Nether Mano Mas calma aí Que eu tô Eu tô ficando assustado Eu tô ficando assustado Deixa eu descer por aqui Que eu acredito Que é mais seguro Na verdade A gente tá descendo mais Tá ficando peligroso Tem outro baú Mano Eu tenho que tomar cuidado Eu vou andar com a espada na mão Ahn Netherart É Netherart mano O nome do negócio Mas eu já consegui Já consegui aqui Três de imazinho Mano Eu vou continuar andando Porque todo baú Que eu encontrar Por aqui É lucro É lucro Se eu encontrar um baú Que tem tipo Qualquer coisa Já é bom mano Já é ótimo Mas enfim Vamos continuar Ahn Aqui tem alguma coisa Não tem nada Pra cá não tem nada Aqui fui por onde eu vim Se eu não me engano É por ali onde eu volto Tá Aqui tem algum baú Alguma coisa assim Eu acredito que não Acredito que os baús da fortaleza Já se foram pro Mano Mas tem um blaze Deixa eu ver se eu consigo Chamar a atenção do blaze Pra cá Tacou o fogo dele Não Mano Eu quero que eles vêm Pra cá Atira Atira Aí atirou Agora eu posso chegar Não posso Calma aí Deixa eu matar esse aqui Matei esse aqui Aí esse aqui Matei Beleza mano Beleza Matei Tranquilo Não tive nenhum problema Não tive nenhum problema A gente conseguiu matar o blaze Conseguiu fazer as nossas coisas Tenho dois pauzinhos de blaze Aqui que vão me ajudar a fazer os negócios Agora eu só preciso Arrumar um jeito de voltar Eu lembro que eu não tinha ido Pro outro lugar Porque eu acabei ficando com medo Mano E eu tô com mais medo ainda De alguém Ter pensado a mesma coisa que eu E ter vindo pro nether Calma aí Aqui Mano Nether Mano Eu vou levar isso aqui Porque eu não quero deixar nada Pra ninguém Velho Tá Tem mais ouro aqui Que me deixa com seis ouros Se eu encont... Seis dimas Se eu encontrasse mais um dima Mano Eu poderia fazer um peitoral Velho O peitoral ia me ajudar Pra um carambola Tá Vamos subir aqui Tem mais algum baú Não tem nada Opa Voltei mano Fica bem tranquilo Fica tranquilaço Deixa eu só pegar esses nether O white aqui mano Beleza Tranquilo Sem nenhum problema Pra cá tem mais alguma coisa Eu acho que eu vim por aqui Não sei Mas Vamos passar reto Vamos vir pra cá Eu não sei se tem mais algum lugar Que eu posso me adentrar Mais algum lugar que eu posso por lá Eu acho que Mano Eu tô Sério O nether É um lugar que me assusta Mano Eu não sei se eu habilitei alguma conquista Quando eu vim pro nether Mas Eu acho que não Eu acho que Mano Aqui foi por onde eu vim né Foi Não tem mais nada Então eu vou voltar Vou embora Mano Tem gente abrindo o luck block Velho Os caras são malucos Mano Os caras são malucos Isso não Eu não tenho Não tenho pique pra isso não Mas eu vou embora Já peguei tudo que eu precisava pegar Só já vou me regenerar Vou fazer tudo que eu tenho pra fazer Comer Fazer os caramba 4 Porque é o seguinte Mano O seguinte O que que acontece A gente precisa É Ficar preparado Porque a gente não sabe O que Nos aguarda Na beira do portal Porque Pode Alguém ter tipo Visto que eu peguei Os blaze powder E tá vindo atrás de mim Entendeu Tá vindo aqui me buscar Mas enfim Acho que não vai ter ninguém Já caí aqui Não ligo se eu tomei um pouquinho de dano Porque eu quero vazar disso aqui logo Mano Sério Eu tenho um medo ferrado do nether E a primeira coisa que eu vou fazer Quando eu sair É quebrar esse portal E mano Eu posso ir por aqui tranquilo Acho que eu posso Eu vim por aqui tranquilo E beleza Mano Não tem ninguém no portal Vou conseguir voltar de boa Será que tem alguém aqui me observando no shift Não tem Voltei Mano Será que alguém fez um portal? Calma aí Ninguém fez Então já vou quebrar isso aqui Porque eu nem quero que ninguém Vem atrás do Joãozinho Mano Não quero ninguém que venha atrás de mim E tá tranquilo Tá tranquilo Vou quebrar Vou quebrar Quebrei mano Acho que ninguém vai vir mais atrás de mim Tô tranquilo Temos aí ó É... Seis diamantes Que dá pra fazer muita coisa Dá pra gente fazer o que com esses seis diamantes? Dá pra gente fazer um capacete Mas eu acho que eu vou acabar guardando Porque eu já tenho muita coisa Na verdade dá pra gente fazer uma mesa de encantamento Que seria muito mais interessante E eu acho que alguém acabou morrendo Para o zumbi Então indica que tem menos um aqui com a gente Isso é bom Isso é muito bom Então eu só vou pegar mais uma obsidian aqui Que é pra fazer uma mesa de encantamento Depois ainda sobra pra eu fazer uma bota Sobra pra eu fazer bota Mano Bem interessante isso aí Eu só preciso sair atrás Pra pegar um livro Mas eu acho que eu lembro Onde tem um livro Enfim mano Deixa eu fazer minhas poções de forças Me preparar Porque no próximo episódio A gente vai ficar musculoso A gente vai ficar forte E eu quero ver mano Enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito Clica no botão vermelho aí embaixo Se inscreve Ativa as notificações também Que é muito importante Não se esqueça de me seguir nas redes sociais E é isso galera Clica nos vídeos que estão aparecendo na tela E eu vou indo nessa Um abraço de mão Até a próxima E fui